Pessoal, estamos aqui com a advogada Gisele Truze que está vendo aqui em Recife, Pernambuco dando um ar da graça compartilhando com a gente mais informação ainda sobre direito de tecnologia e hoje a gente traz um pouquinho sobre fake news Gisele, seja bem-vinda e à vontade Muito obrigada, Paloma O que é fake news? Fake news são notícias falsas, são notícias inverídicas e também tidas como fraudulentas que tem o intuito de ofender atacar alguém ou pode ser uma pessoa física uma pessoa jurídica, uma empresa uma marca e ela gera um conteúdo muito negativo contra esse alvo contra essa vítima da fake news e tem de fato esse intuito de viralizar na internet, de viralizar na mídia, fazer as pessoas acreditarem nesse material inverídico e fraudulento e muitas vezes tem um viés financeiro é uma notícia que tem uma manchete chamativa curiosa ou polêmica e ao clicar nesse link o indivíduo dono desse site desse portal pode ter uma monetização também, então tem as notícias caça-clics que a gente fala e também pode ter uma venda de um produto fraudulento de um produto falsificado enfim então as fake news envolvem toda essa massa de conteúdo falso de conteúdo fraudulento com o intuito mesmo de viralizar na internet muitas vezes de denegrir a imagem de alguém e isso acaba sim com a reputação de muita gente acaba com marcas com empresas acaba virando a vida de pernas pro ar os principais crimes que podem ser enquadrados ali nas fake news muitas pessoas ficam em dúvidas o que é uma fake news juridicamente a fake news pode ser enquadrada atualmente em alguns tipos penais já definidos no nosso código penal os tipos penais mais básicos que sempre a gente consegue enquadrar uma fake news são os crimes contra a honra a calúnia a injúria e a difamação principalmente a difamação obviamente a fake news tem um conteúdo muito negativo e ofensivo e isso acaba afetando a reputação de alguém eventualmente às vezes a gente tem também crimes de racismo ou crimes que envolvem ameaça então há uma outra esfera de delitos aí que também pode envolver a fake news além dos crimes contra a honra e como identificar uma fake news às vezes a notícia ela é tão manipulada tão bem conteúdo produzido tão bem que fica até difícil da gente separar o que é verdade e o que não é então o primeiro ponto desconfie de tudo que você recebe desconfie de tudo que você lê na internet recebeu uma matéria viu uma notícia que é muito curiosa que é muito polêmica duvide então verifique se isso tem uma fonte se essa fonte ela é FD digna se de fato ela existe pesquise esse conteúdo na internet veja se você acha essa matéria em outros sites também se eventualmente você não achar esse conteúdo em outros locais muito provavelmente essa notícia é falsa se não tem nenhum link não fala fonte e você também não achou na internet confira essa matéria em sites que funcionam como checadores de fake news tem o boatos.org que eu sempre uso é muito bom tem o fato ou fake e outros portais de notícia como a Folha de São Paulo e o UOL e o G1 também eles tem links específicos pra você conferir se aquela matéria é verídica ou não e também ao verificar o material você fez todo esse esse checklist constatou que de fato aquilo não existe é muito duvidoso então não divulgue não repasse pra frente e avise a pessoa que está te encaminhando isso de que esse material é falso tá então fique muito atento que hoje em dia com fake news a gente pode ter uma massa de informação muito poderosa a ponto de denegrir a vida de outras pessoas é isso e aí Obrigado.